Antes eu falo pro Dante, ajuda o Joey, que eu vejo ele caído, né? Como assim ajuda o Joey? Eu olho pra trás e vejo o Joey. Dante, ajuda aqui! Eu corro direto pro Joey pra ver o que aconteceu. No meu turno, né? Calma. Ele tá inconsciente. Tá, é. Calma. Tá no turno ainda. Agora é o Arthur.